Aaaaaaah! Nossa, vai dar uma cabeçada na cama agora. Ai, do nada. Até meu cérebro, viado. E esse é o Escaramello, tudo, meu amor. Rapaziada, hoje eu trouxe dois convidados especiais aqui, né? Nossa, eu ia fazer uma piada pesada. E hoje eu trouxe dois convidados pra gravar uma série comigo. Primeiro é o Natan. Cola, Natan, chega aí, viado. Pior é que ele é mais doido que eu, tá ligado? Aí chegou... Aí chegou o terceiro convidado no meio do vídeo. Ó, que vídeo lindo. Pula, faz... Pula, pula também. Pula. Pera aí, Natan, oi. Oi, gente. Vai logo. Eu nem passei a minha maquiagem. Ah, Gregory Cassie. Qual é? Qual é? Qual é? Eu sou uma irmã da deda. Falou? Calma aí, deixa eu arrumar um cabelo antes de coisa. Olha, eu falei, já tomaram c... Tudo eu tenho que fazer de se produzir, mano. Pode falar palavrão, tio, no canal é Family Friends. Rapaziada, hoje a gente vai gravar uma tag que chama 3Ps, que é pega, passo e pago. Não. Pega, passo e penso. Cada um vai falar um nome na ordem. Entendeu? Você fala um nome, eu falo um nome, o Gregory fala um nome. Sem pensar. Então já pensa em um nome agora e já fica com um nome na cabeça. Gregory Cassie. Um, dois, três e maressa. Jade Picon. Pera aí, eu não entendi. Nossa, mulher! Não era pra eu falar se eu pegava a pessoa? Não! Tem três nomes, é três pe... Um, dois, três e maressa. Jade Picon. Vivi. Pega a Vivi, pessoa a Jade Picon... Não. Pega a Jade Picon, pensa na Vivi e passa a Maressa. Nossa, você pensa na Vivi... Escovou até com a escova dela, ó. Mas eu vou passar a Maressa por causa aqui, tá ligado, né? Mano, a Jade Picon é mó gata, né? Mas eu penso na Jade, pega a Maressa e passa a Vivi. Porque você sabe que é a Bahia que é você, né? Nossa, eu não ia falar nada. Passo a Vivi porque é muito minha amiga. Fico com a... Eu fico, né? Pego a... Maressa. E pensa... Mesma coisa aqui, olha só. Larissa Manoela. Maísa. Vem, eu não consigo pensar, calma aí. Calma aí. Para de falar a palavra, cara. Larissa Manoela. Maísa. Maju Trindade. Quê? Maju Trindade, cara. Pego... Nossa, eu pego muito a Maísa, Cusão. Pego... Nossa, é demais a Maísa. Pego a Maísa, penso na Larissa Manoela e passo a Maju Trindade. Pego muito, passo... Mentira, mentira. A Larissa Manoela, penso na Maju e passo a Maísa. Caraca, Cusão, por quê? Ah, Cusão, porque, né? Tá ligado. Mas eu tenho idade de Larissa Manoela. Eu pego a Larissa Manoela, penso na Maísa e passo a Maju. Não, foi igual eu? Não, não, foi não. Giovanna Chaves. Nathany Penth. Priscila Evelyn. Eu pego a Giovanna Chaves. Nossa, tá muito difícil. Não, não, não. Tá fácil, tá fácil. Eu pego a Priscila, penso a Giovanna e passo a Nathany porque ela namora. Então eu vou passar a Nathany porque ela namora... Mano, mas a Priscila é mó cara que é a Giovanna mesmo. Então pega a Priscila Evelyn. E passa a Giovanna e pego a Nathany também. Mas ela namora a Priscila Evelyn. Pensa a Nathany. Maria Aventure. Vitube. Maria Aventure. Não, não, não. Maria Aventure, não. Nossa, eu nem pensei. Vitube. Ana Lívia. Maria Aventure. Não, parça. Pena o Vitube, penso na Ana Lívia e passo pra Maria Aventure. Vou pegar a Vitube, vou pensar na Ana Lívia e vou passar a Maria. Eu vou volemizar. Vou pegar a Maria Aventure. Vou passar. Mano, eu to muito arrependido de gravar essa tag. Quem quer ver a Maria quem? Maria, Ana Lívia e Vitube. Ana Lívia eu vou pegar porque... Passou a Vi? Ela é a que eu menos tenho. A Vi eu vou passar, que a Vi é muito minha amiga, tipo, não tem nada a ver. Você pensa na Maria? Ah, eu dou uma pensadinha, né? Chega! Aí Maria... Tamo junto aí, felicidades com o novo namorado. Vou cortar. O Diego é meu amigo também, sabe? Então, é Diego, tamo junto também, é nóis. Ô Maria... O Diego é meu amigo. Calma de falar, cara. Mas é, eu to sendo uma vó dele aqui. Dani Russo. Fernanda Concon. Nyx Vira. Pega a Fernanda Concon. Nossa Senhora. Pega a Fernanda Concon, pensa na Dani e passa a Nyx Vira. Como a Nyx namora, eu vou passar a Nyx. Ah, mas esse jogo não tem quem namora. Esse jogo nem namora. É um jogo, não. É um jogo, é um jogo. Passar a Fernanda Concon, pensar na Dani Russo pegando. Então, se fosse pelo lado normal, sem ser do vídeo, eu vou passar a Dani. Namorar não é normal. Eu passo a Dani Russo porque eu não achei ela atraente. Eu pego a Concon e penso na Nyx pela... Para de falar! De Gabi Lopes. Valentina Schuster. Francine. Vou passar a Francine porque eu não sei quem é. Vou... Você vai realmente passar a Francine? Eu não sei quem é, mano. Eu vou te mostrar quem é, cara. Você vai passar a Francine. Nossa, a Francine é muito gata. Você vai realmente passar a Francine? Vai, essa a Francine é muito gata. Francine é quase uma senhora gol. Vai, vai. Eu pego a Francine. Eu pego a Francine e penso na Valentina e faço a Gabi. Mano, a Gabi é o amor da minha vida, muito. Mas ó, vou fazer o quê? Vou passar a Francine, vou pensar na Gabi porque a Gabi é o amor da minha vida. Vou pegar a Valentina porque eu acho que a Valentina é a maior gata. Vou pegar a Francine porque ela é muito minha amiga. Então, amigo, a gente não pode... Fortalece a amizade. Fortalece a amizade. É, fortalece a amizade. Fortalece a amizade. Não, vai sim. Ela nem deve assistir isso, não. Mas se eu pensar... Eu vou pensar na Gabizinha e... Passou a Valentina. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal do Nam. Vai, acabou. Só assim, só assim. Acabou rapidão. Caralho de maluco. Se inscreve no canal do Gregory. Se inscreve no meu canal. Deixa o like. Um beijo pra todo mundo. Amo vocês e é nóis. Tamo junto.